Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode ligar e participar. São 11 horas e 57 minutos, pode ligar, fazer sua denúncia também e a gente vai trazer agora uma denúncia da comunidade. No Jorge Teixeira 2, a principal avenida que dá acesso a vários bairros da zona leste da cidade, tem um ano que não recebe manutenção, teve até asfalto, só que o asfalto quebrou todo e a gente vai ver agora aqui na tela. A Mirra é a principal avenida que serve de caminho para outros bairros na zona leste e para distrito industrial 1 e 2. Buracos, meio fio incompleto, este funcionário desta oficina mecânica teve que fazer um calçamento improvisado para a água não entrar. Quando chove fica uma imundícia que a gente tem que estar tirando a água, nós mesmo com a vassoura quebrando para tapar o buraco. E no inverno agora? Agora está horrível, está precária a situação para a gente. A prefeitura iniciou as obras no ano passado e neste ano estão paradas, é o que diz seu Francisco. Prejudica porque eles meteram uma rede de esgoto por cima, não taparam nada e quando chove entra água, não pode nem entrar dentro de casa, quando o carro passa, melasparam e tudo. Dona Lúcia sofre no comércio dela. Está me prejudicando, está em frente do meu estabelecimento, né? E quando chove aqui, como é que fica o seu estabelecimento? Isso aqui quando chove mesmo, fica uma bacia d'água e amolha tudinho. Eu lavo quase todo dia essas paredes aqui para poder eu não ficar com a parede suja. Insegurança até para quem estuda no local. Aqui nesse trecho onde a gente está, funciona uma escola municipal, não há uma faixa de pedestre. A única coisa que a gente verifica, além do trânsito intenso, são os buracos. E as pessoas dizem que recentemente aqui nesse local, uma criança foi vítima de um acidente onde um ônibus arrastou um carrinho de bebê. Ainda bem que os pais não sofreram nada e a criança foi levada a tempo para o hospital. Mas os perigos ainda continuam aqui na Avenida Mirra. E a população quer saber, quando será que as obras que foram iniciadas ano passado pela prefeitura na Zona Leste vai chegar até esse local? Não tem mais condições de passar carro nessa via, porque é muito perigoso, é muito acidente, a pista é pequena. Então, inclusive, tem as lotações também, que são o pior problema que tem aqui no bairro. As lotações que fazem lotação, é muito perigoso. Não, não tem estrutura, né? Não dá para o veículo trafegar nessa rua, no Jorge Teixeira, com segurança. E, principalmente, o perigo que tem é de perder o controle do veículo. Porque a pessoa vem dirigindo, conduzindo o seu carro, conduzindo a sua moto e esbarra numa infraestrutura dessa precária. Olha só. E como se não bastasse, também não tem sinalização. A gente vê que a rua não tem faixa, né? Eu não vi ali placa nenhuma. Não tem faixa de pedestre aqui perto da escola. Olha, a gente não está vendo isso. Quer dizer, é importante que todas essas providências sejam tomadas, não só da Secretaria Municipal de Infraestrutura, viu, produção? A gente também tem que cobrar isso do DETRAN. Tem que cobrar que as faixas de sinalização sejam colocadas. Que tenha uma faixa de pedestre aí perto da escola. Não estou vendo isso ali. A gente viu a criança ali indo para a escola. Então, tudo isso é um trabalho conjunto. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou para a gente que vai mandar uma equipe ao local para fiscalizar a rua, para saber direitinho qual é a necessidade. Olha aí, ó. Eu não estou vendo aqui. Não sei se, de repente, o cinegrafista... Você que foi lá ou foi o Sidomi? Não tem. O Sidomi foi lá, porque eu vi só um lado ali da escola. Mas o Sidomi, que está aqui com a gente no estúdio, está dizendo que foi lá fazer a matéria. Junto com a Tatiana Solveira, está dizendo que realmente não tem faixa de pedestre nessa escola. O que é um erro gravíssimo. É uma ausência extremamente importante que precisa ser revista, precisa ser urgentemente providenciada. A gente traz aí a denúncia do pessoal lá do Jorge Teixeira. Olha aí a moradora ali. Olha aí a situação. Então, quer dizer, as pessoas atravessam a rua no perigo, atravessam aí a rua sem a segurança de que o veículo não vai, de repente, colidir. E tudo isso que a gente traz aí para você é a denúncia do telespectador e dos moradores lá do Jorge Teixeira, primeira etapa. Meio dia e um minutinho. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar. 3307-3951-3307-3952. Nosso telefone para contato também está aqui ligado. Online, 24 horas, 7 dias na semana. 9-8-1-1-6-35-29. Você pode ligar e participar também, viu? Sidomir está aqui hoje, né, Sidomir? Como é que está o Arthur? Está bem. Está beleza? Está. Está legal, Arthur? Manda um beijo para ele. Vou falar aí, Arthur. Minha gente, como é que eu ia voltar para casa hoje com o dia de aniversário do meu pai? Eu nem mandei beijo para ele, Sidomir. Papito, um beijo, viu, Papito? O dia de aniversário do Papito. O Papito está fazendo aí 78 anos bem vividos, graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Vai chegar aos 98, se Deus quiser. 98, está bom, né, pai? 98 está bom, não está não? Se Deus quiser, vai passar por você. Vai igual ao Oscar Niemeyer. Quase enterrou os filhos e não morria. O coitado do Oscar Niemeyer. 12 e 2. Você que está aí do outro lado, participe conosco. Vamos trazer informações do Batalhão Ambiental? O Batalhão de Policiamento Ambiental realizou nesta quinta-feira, dia 5 hoje, viu? A apreensão de pescado ilegal na feira da Manaus Moderna. Foram encontrados 300 quilos de pirarucu sem documentação, sendo 220 quilos de manta fresca, minha gente. 80 quilos de manta salgada. O dono do pescado foi identificado como Eliseu Magalhães Pinto, de 46 anos. Ele foi preso no local e encaminhado ao 24º DIP. Foi autuado por crime ambiental. E tem que se lembrar que esse é um período em que a pesca do pirarucu está no período do defesa. É proibido. E comercializar é ilegal. Tá? Ilegal. É esse aqui? Olha só, gente, o Michael Brandão Fornier, de 36 anos. Coloca, enche logo a tela dele aí, diretor, né? Pro pessoal de casa memorizar bem aí o rosto do Michael. Ele tá desaparecido desde o dia 15 de dezembro de 2014. O homem morava sozinho no Braga Mendes, zona norte da cidade, e o último contato foi com a mãe dele, a dona Olga Brandão. Foi por telefone e ela está desesperada procurando o filho. Quem tiver contato ou souber o paradeiro do Michael, ligue 9, não esquece do 9, viu, minha gente? 9-1-32-9023 e 9-9-1-6-6-0-4-0-3. Eu vou repetir o telefone. 9-9-1-32-9023 e 9-9-1-6-6-0-4-0-3. Você vai ligar e vai falar com a mãe dele, com a Olga Brandão. Você sabe onde ele tá? Entre em contato que a mãe está desesperada. 12 horas e 4 minutinhos. Vamos lá, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, falando lá da Alvorada. Alô? Baixa o volume do televisor, por favor. Já baixei, já. Pronto. Com quem eu tô falando? Com Raimundo Oliveira. Tudo bom, Raimundo? Tudo bem, eu sou morador de Alvorada 3. Eu acabei de ver a entrevista aí de um otário, que falou um monte de mistério pra você. Eu quero dizer pro seu otário aí, que você não caiu de paraquedas, que já me acompanha há muito tempo, e você fala 99 assuntos que eu gostaria de falar, que é a população em geral que eu gostaria de falar. Eu tô com você mesmo. Obrigada, Raimundo. Muito obrigada, viu, Raimundo? Raimundo tá era espectador do programa da comunidade desde sempre, é, Raimundo? Obrigada pela audiência, principalmente. Mas, Raimundo, obrigada pelo apoio, obrigada pelo suporte. A gente tá aqui é pra isso. A gente não agrada todo mundo, né, Raimundo? Não, mas esse otário aí, ninguém agrada esse cara, ele agrada, ninguém consegue agradar a gente desse jeito, não. Eu tô com você. Obrigada. Obrigada por vocês que eu volto aqui todos os dias, viu? 12 horas e 5 minutinhos, pessoal ligando aqui, revoltado com o Carlos. Carlos, meu filho, pra que tu foi fazer isso, cara? A gente tá aqui trabalhando direitinho e tal e tal. Mas obrigada aí pela participação, viu, Raimundo? Valeu mesmo. Todo mundo da Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, pessoal que encontra comigo aí na rua, que assiste o programa, que adora o seu Carlinhos, que pergunta pelo Amaral Augusto todos os dias, pergunta pelo Ivana Cimento todos os dias. Muito obrigada, viu, gente? O programa da comunidade é feito com vocês e pra vocês é do outro lado. E a gente tá aqui é pra isso. É um programa opinativo, é um jornalismo que passa informação e emite opinião, que a gente tá aqui pra conversar com você que tá aí do outro lado e ouvir você. Porque se não fosse um programa opinativo, a gente não abria a linha pra ouvir também. Então a gente tá sujeito a isso mesmo, sujeito a elogio e sujeito a crítica. Só que eu gosto de crítica, porque crítica faz a gente crescer e faz a gente se reavaliar e avaliar sempre. É pra isso que a gente tá no mundo. Enquanto você tá aí do outro lado, como é que tá aí? Como é que tá aí do outro lado? Tá ligando, participando? Liga, participa 3307-951-3307-3952. A gente tá aqui pra dar informação e nosso WhatsApp também tá ligado. 98-116-3529. Vem aqui comigo que eu vou te dar um recado. Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo o que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado pra fazer um projeto único pra você. Com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não. A Casonato também tem fabricação própria. Com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, das 9 da manhã, às 6 horas da tarde. No sábado, de 8 ao meio-dia. Venha pra Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo telefone 3645-5566. 12 horas e 7 minutinhos, você que tá aí do outro lado. Vamos lá que a campanha da Fraternidade foi lançada pela Igreja Católica. A campanha de 2015. Como é que é, diretor? Eu vim para servir. Essa é a campanha no Nada Mais Justo, viu, minha gente? A gente não veio pra esse mundo só pra trabalhar pela gente, não. A gente veio pra trabalhar um pouquinho por nós e um pouquinho pelo próximo também. 12 horas e 8 minutinhos, quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é a repórter Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Pois é, Márcia. A campanha da Fraternidade vai ser aberta no dia 18 de fevereiro, na celebração da quarta-feira de cinzas, em uma missa em frente à Catedral Metropolitana, que é ao meu lado o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani e arcebispo. É um tema diferente que procura integrar a sociedade com a igreja, né? É, o tema da campanha da fraternidade nos últimos anos pegava uma situação concreta, né? Tivemos no ano passado fraternidade de tráfico de pessoas, ano retrasado fraternidade de juventude, antes fraternidade de saúde pública. Esse ano nós queremos ir ao nó da questão. Qual é a relação entre a igreja e a sociedade? Entre a comunidade de fé e a sociedade? De fato, a igreja faz parte da sociedade. Nós vivemos no mundo. Qual é a consequência que tem para a minha vida social, para a vida da igreja, a fé que eu professo? Até que ponto os valores do evangelho, o encontro com Jesus Cristo, transformam a minha vida, mas transformam também o comportamento social? Porque, de fato, nós vivemos no mundo, o Brasil é um país cristão. 90% da população professa a fé em Jesus Cristo, ou na igreja católica ou nas igrejas evangélicas. Mas todos somos cristãos. Então, deveria nos escandalizar o fato de que, num país cristão, exista, por exemplo, tanta violência. A violência não combina com o evangelho, não combina com fé cristã. Então, só para dar um exemplo, o trânsito, como é que eu me comporto no trânsito, vida social, depois na política, qual é a influência que tem a fé cristã no mundo político? Então, esta é a grande proposta da campanha deste ano, que nós examinemos as relações entre igreja e sociedade, entre vida de fé e vida social, e as consequências disso. Nós temos uma história. O Brasil sempre teve a presença da igreja nas escolas, nos hospitais, temos muita ação social. Agora, neste momento atual, qual é a relação ao Estado brasileiro? Como é que ele deixa... qual é a relação da pessoa de fé, das instituições cristãs, da Igreja Católica, com o Estado brasileiro? Qual é a função do Estado que se é laico, mas que tem princípios cristãos? É laico, mas não é laicista, né? Qual é a função? Eu diria, de uma forma mais ampla, como é que a religião, a religiosidade, influencia a vida social? E aí vem o grande princípio, que é o do serviço. O Evangelho faz um critério. Eu vim para servir, Jesus veio para servir. Servir, não ser servido. A coisa pública, aquele que se coloca como agente público, deve ter como critério principal da situação o serviço. Obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Você que está aí do outro lado, está aí, ó. Boa lição que o bispo está trazendo para a gente aí, que o arcebispo está trazendo para a gente. E a gente tem que usar isso para o nosso bem, né? Tem que voltar aí a nossa vida, um pouquinho do nosso trabalho. Olha aí, ó. Eu vim para servir. Tem que voltar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do nosso dia. Um pedacinho só para ajudar o outro. Porque a gente está aqui é para isso. 12 horas e 11 minutos. Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vamos lá. Alô? Alô, doutor. Com quem eu falo? Francisco Lima. Tudo bom, Francisco? Tudo bom. Eu queria fazer uma denúncia, em geral, aqui na Compenha, que é muito grande, que o tráfico de droga aqui na Avenida Brasília tem dois dias. O estado de bebê e o décimo nono está demais. No meio da rua, o pessoal se manda o crack. Eu acho isso um absurdo. No meio do ano seguinte, dois dias aqui praticamente no centro. E outra coisa, Marcos, também, aquela situação que você falou no início do programa, aquela quadrilha que foi presa, tudo. Está de amenizar, mas não acaba. Por quê? Porque tem muita gente grande envolvida no meio. É a minha opinião, né? Porque sai um e entra dez. Então, acredito assim, lógico, você deve saber isso que eu estou falando. Mas tem muita gente grande envolvida no meio. Muita gente que come desse dinheiro aí, ministro da mente. Então, muitas pessoas regional, pessoas grandes envolvidas no meio. E, às vezes, nunca aparece. É a minha opinião. E essa situação aqui na Compenha está demais. Na Avenida Brasil, você anda, você vê o pessoal no meio da rua fumando drogas, fumando tráfico, fazendo tudo que não cresce. Ou seja, hein, Francisca, é fácil de pegar. É só ir lá à noite que você encontra lá essas pessoas usando drogas lá na Avenida Brasil, né? Ah, o quê? Ok, Francisco, obrigado. Olha só, o Francisco está trazendo... O Francisco da Compenha traz uma denúncia para a gente grave, gente. Uma denúncia bastante grave. Que estão usando droga na Avenida Brasil e é ostensivo. O pessoal está chegando lá, está parando em qualquer lugar, está usando droga e está complicada a situação lá na região centro-oeste da cidade, né? Região oeste da cidade. É o oeste ou centro-oeste, diretor? Confirma aí para mim. Nós temos que manter contato com a Secretaria de Segurança para tentar melhorar, intensificar essa fiscalização, principalmente das viaturas do nosso Rondas no bairro, para poder coibir esse tipo de ação. Porque droga é uma desgraça. Ele falou, comentou sobre a quadrilha que a gente trouxe hoje para você. Seis pessoas que foram presas, né? Que a gente trouxe hoje para você, mas quatro ontem. Mas, claro, diminui. É alguma coisa? É. Mas tem coisa muito maior envolvida e tem coisa muito maior que se tem que tomar providências. Mas não se preocupa não, Francisco. A Polícia Civil está no encalço. A inteligência da Secretaria de Segurança está tomando providências e a polícia com os delegados, com os investigadores, com todo mundo, está na batalha diária contra esse crime, essa droga que é o tráfico, né? É uma coisa que tem que ser coibida, tem que ser trabalhada e, principalmente, tem que ser denunciada. Quem denuncia é a população. A população tem um papel fundamental no combate ao tráfico de drogas. Doze e quatorze. Você que está aí do outro lado, vamos lá, vamos mudar de assunto rapidinho que a gente tem informação para trazer para você. Dica. Dica espetacular. Principalmente para você que tem sonho para realizar. Vem aqui comigo. Ano novo, vida nova. E não adianta ficar aí reclamando do passado, não. O ano começou e está na hora de você melhorar de vida e realizar seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar esse seu sonho. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só. CG 150 Titan, ESD, a partir de R$ 161,00 mensais. CG 150 Fan, ESDI, a partir de R$ 148,00 mensais. E tem mais vantagens. Fazendo o seu consórcio Honda, este mês, você ganha na hora uma camiseta igual a essa aqui. Olha só que linda essa camiseta. Viu? Pois é, invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo uma concessionária Honda. Não perca tempo. Faça já o seu consórcio Honda. O programa da comunidade vai para um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, vai preparando o telefone para ligar e participar. Viu? 3307-3951-3307-3952. Eu vou ali rapidinho e você não saia daí.